Então, hoje eu vim falar sobre o curso Listante Extrema do Rodolfo. É um curso muito bom, eles ensinam tudo sobre licitação, eu não tinha muito conhecimento, eu aprendi muita coisa com eles, na verdade tudo. Na primeira semana do curso, eu lembro que eu consegui um parceiro no ramo da água, não tinha muito conhecimento, mas fui atrás. Às vezes 11 horas, meia-noite, eu mandava mensagem para eles, eles me respondiam, tanto o Álvaro como o Rodolfo. Então, eles sempre vão estar junto com vocês. Eles querem o seu sucesso, tenha certeza disso. Esse curso, esse dinheiro vai te voltar, entende? Se vocês trabalharem bem, vai voltar. Eu, na primeira semana, consegui um parceiro da água, já conto com seis parceiros, participei de dois pregões em coisa de um pouco mais de um mês, entende? Então, vale muito a pena, sabe? Muito a pena, esse dinheiro vai voltar para vocês. Tanto a Jacira, como o Álvaro, como o Rodolfo, sempre vão estar junto com vocês. Eles têm a plataforma que se chama Siga Pregão. Nela, digamos, você tem um parceiro no ramo de alimentos. Todas as licitações do dia do ramo de alimentos são apresentadas no seu e-mail. A plataforma também Siga Pregão, ela acompanha os pregões. Isso ajuda e muito. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá no curso, que é muito bom, galera, muito bom. E esse dinheiro que vocês vão investir vai voltar para vocês, tenha certeza disso. Eu não estou sendo pago por ninguém aqui, entende? Eu estou falando porque é muito interessante, galera. Não percam essa oportunidade. Por nada, galera, por nada. Participem que vale muito a pena, galera. E é isso aí. Um abraço. Tchau.